Vamos ao vivo novamente com o Isael, porque o Isael está na Lagoa Maior e tem informações pra gente sobre o manejo de capivara. É isso mesmo, Isael? Mais uma vez, bom dia pra você. Mais uma vez, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, na última sexta-feira, a CEMEA, né, a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio aqui de Três Lagos, fez aí o manejo de 42 capivaras. Elas foram retiradas aqui da Lagoa Maior e foram levadas para o Parque Natural Municipal do Pombo, onde elas irão ter aí um convívio muito melhor do que aqui na Lagoa Maior. Bom, essa medida visa diminuir o número dessa população, desses animais aqui na Lagoa. Agora, Ana, 42 foram tirados e ainda existem 120 capivaras aqui na Lagoa Maior, ou seja, é uma superpopulação de capivaras. Nós até tínhamos já entrevistado, né, o secretário da CEMEA sobre essa superpopulação. Ele já tinha nos comunicado, inclusive, que haveria aí esse manejo dessas 42 capivaras saindo aqui da Lagoa e levado para o Parque Natural Municipal do Pombo. Enfim, agora a situação que chama a atenção, eu vou até pedir para o repórter cinematográfico Edson Carlos tentar mostrar. Atenção, Edinho, olha só, é o nível da Lagoa, viu, Ana? Está muito baixo mesmo. Você já consegue ver até ali a parte das margens que antes ficava submersa e agora com a redução, né, dessa água. Olha só o nível que está a Lagoa Maior e isso chama a atenção aí dessa crise que nós estamos vivendo, dessa escassez de chuvas, né, e isso tem impactado diretamente, é claro, na questão econômica do país. No início do programa, eu falei da previsão do tempo para hoje, que a sensação térmica pode chegar novamente aos 44 graus, como foi ontem, e não há previsão de chuva para Três Lagos nesta semana. Há uma previsão bem mínima a partir do dia 13 de setembro e essa transição do inverno para a primavera será marcada aí justamente por essa escassez de chuvas em nossa região. Então, além da gente estar trazendo a notícia aí dessa questão ambiental, dessa preocupação com o meio ambiente, inclusive dessa população das capivaras, a gente mostra a situação aqui na Lagoa Maior, que o nível da água está muito baixo realmente, viu, Ana? Eu volto com você aí no estúdio, desejo a você um ótimo feriado e na quarta-feira nós estamos de volta aqui no RCN Notícias.